Vou brilhar no YouTube Você aí também quer brilhar no YouTube? Então se prepara que esse vídeo é pra você Vem comigo que eu vou te explicar tudo Oi gente! Gente, eu tô muito feliz e muito empolgada, assim, de verdade E vocês vão entender por quê No final de 2015, estava eu bem de boa navegando na internet Quando de repente eu vi um vídeo em que estava Tassi, Nina, Evelyn e o Melios me dizendo assim A gente tá olhando pra ela, pra essa pessoa, pro grande vencedor Essa pessoa, a gente sabe que você tá aí, tá vendo esse vídeo, você tá com vontade de participar A gente não sabe de repente qual é o seu sonho, o que passa na sua cabeça Mas a gente sabe que você, você tá assistindo, você quer participar E naquele momento eu senti algo diferente e senti que aquilo realmente podia ser pra mim E então eu me inscrevi no Desafio Melios Eu sou Ana Lídia e eu tô aqui porque eu quero participar do Desafio Melios Aqui não é só um desafio de culinária, eles inventaram uma história Dessa vez o desafio é solidário Não dá pra parar só no material Porque as pessoas não são carentes só de roupas Mas de um sorriso, de um abraço, de alguém pra conversar Vem com a madrinha, segue os passos da madrinha Olha, olha esse requebrado Não cai Eu tô de short, eu tô de short Mas o que me chamou atenção demais é que a Nina, a Tássia e a Evelyn falaram muito nos vídeos do Desafio sobre fazer tudo com amor Eu amo o que eu faço, eu amo compartilhar minha vida, eu sinto muito prazer em fazer isso Eu quero ser a nova estrela do YouTube porque eu não quero falar só sobre cabelo Eu quero que as pessoas entendam que a gente tem que se amar do jeito que a gente é Do jeito que Deus nos fez Porque uma estrela do YouTube também é uma pessoa de verdade E você que tá assistindo também não é só um inscrito E quanto mais gente eu puder alcançar, inspirar, sei lá Mais eu vou ficar feliz, mais eu vou ter a certeza de que tudo que eu passei não foi por acaso Mas Ana, o que é Melius? O que é esse desafio Melius? Qual o segredo pra ganhar o desafio? Conta pra gente Calma, assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar tudo O Melius, gente, é a maior empresa de cashback do Brasil Eles devolvem parte do seu dinheiro de verdade Quando você faz compras nas lojas parceiras deles que são mais de 1.600 Dentre elas lojas online e lojas físicas Gente, tipo, é dinheiro de verdade mesmo Não é milhas, nem pontos, nem qualquer outra coisa É o seu dinheiro de volta na sua conta bancária E é muito simples, é só você fazer a sua conta no Melius Ativar o dinheiro de volta E vamos supor que você tá fazendo uma compra de mil reais Numa loja que tá com 10% de dinheiro de volta Você vai receber 100 reais na sua conta bancária, entendeu? Mas Ana, como que isso funciona? Por que eu vou estar recebendo dinheiro de volta? É muito simples, as lojas pagam pra anunciar no Melius E o Melius divide esse dinheiro com a gente Simples, gente Então tá, o que é o desafio Melius? Deixa eu explicar tintim por tintim pra vocês Bom, o Melius teve a ideia genial de criar esse desafio pra descobrir a nova estrela do YouTube Eu participei em 2015, venci e agora Eu vou ser uma das madrinhas do desafio Melius 2 Ai gente, eu tô muito feliz, muito empolgada, muito emocionada de estar fazendo parte disso O desafio esse ano, gente, tá ainda mais legal Mais cheio de novidades, né? Vai ter coisas incríveis aí no meio do desafio E não vai ser só eu não Terão outros 4 mentores e youtubers incríveis E eu vou apresentar eles pra vocês agora E olha quem tá aqui comigo E também vai ser mentora desse segundo desafio Melius Meu Deus do céu Amores do Joss Essa mulher é muito maravilhosa Eu tô muito feliz de ser uma das mentoras Junto com você Que foi a grande vencedora E ó, vamos tá junto Vamos ajudar vocês A gente quer que 3 grandes vencedores Sejam os melhores youtubers do Brasil Não é isso? Ó, e se inscreve também no meu canal Quem ainda não for inscrito Jo Underline Oficial Isso, porque a gente também vai tá fazendo desafios Então vocês tem que tá acompanhando a gente também É isso aí, vai ser muito divertido Vai ser muito gostoso E mesmo quem não ganhar vai aprender muito É verdade, vai ser demais Beijo, gente Ai, que linda E olhem quem também vai ser mentora, gente Gente, tô muito empolgada, cara Mas assim, eu tô mais empolgada ainda Porque agora eu já peguei um monte de dica com a Ana Lídia Entendeu? Porque ela sabe tudo sobre o desafio Pois é, Dani Noce vai tá sendo mentora E gente, sério Eu e Paula, eu e Paula juntos É verdade Somos dois contra um, hein Ah, se não vale Tô em desvantagem Obrigada Gente, ela sabe muito mais Porque é sério Quando você passa já por o processo Você já sabe sobre ele Então, essa daqui Assim, eu tô colocando uma responsabilidade Eu tô colocando uma responsabilidade Entendeu? Você vai ser a mentora perfeita nesse desafio Ai, vamos ver Mas eu acho que vai ser incrível, assim Porque cada canal é de um jeito, assim De um estilo Então acho que vai ser maravilhoso Exatamente Isso é muito legal também Você escolher o seu mentor Dependendo do estilo que tem o seu canal Exatamente Porque daí a gente vai poder te ajudar muito mais E muito mais focado É verdade Então é isso Ai, gente Vai ser muito legal Tô muito empolgada Um beijo Tchau Então, galera Eu sou o Leon Essa daqui é a Nilce E nós somos do Coisa de Nerd Do Cadê a Chave E nós somos mentores no Desafio Mélios E vamos ajudar você a vencer essa Se inscreva aí pra participar Incrível, né, gente? Temos aí youtubers de inícios diferentes Então acho que vai ser ainda mais legal o desafio E é uma galera, assim, da pesada De sucesso mesmo do YouTube E eu tô muito feliz de fazer parte disso Ana, e como que eu faço pra participar do Desafio Mélios? Simples Você precisa ter um canal no YouTube E aí você corre lá na página de inscrição do desafio Eu vou deixar o link aqui O link aqui embaixo Você vai ler todo o regulamento Ler com calma Vê lá direitinho Confere todas as datas As regras Se inscreve E aí em breve vocês vão ficar sabendo dos desafios Como que vai funcionar todo o esquema esse ano E agora uma coisa muito legal Esse ano serão três ganhadores Gente, quando eu fiz era só um ganhador, né? Então agora você tem mais chances de ganhar E os ganhadores vão ser de acordo com a quantidade de inscritos Confere tudo lá no site Mas vai ser basicamente Pra quem tem uma quantidade menor de inscritos Pra quem tem uma quantidade média E pra quem tem uma quantidade maior Ou seja, vai ter as classificações Você vai ver qual que você vai estar se encaixando E você vai competir com as pessoas que tem Uma média de quantidade de inscritos Parecida com a sua, entendeu? Então vai ser bem justo E na minha época não tinha isso Durante o desafio vai rolar algumas premiações também Tipo, sei lá Câmera Macbook iPhone Então mesmo se você não ganhar o desafio, né? Se você não for o finalista e ganhar Durante o desafio você vai ter chances de ganhar prêmios Então gente, tá maravilhoso Ah, e o que vocês querem saber, né? O prêmio final pros três vencedores Cada um vai ganhar o valor de 30 mil reais Mais um kit de iluminação, tripé e microfone Ou seja, tudo pra você investir aí no seu canal do YouTube E fazer ainda mais sucesso E brilhar ainda mais no YouTube Essa musiquinha agora vai ficar na sua cabeça Porque sempre ficou na minha Sempre que eu canto ela tem que grudar na sua cabeça também Não só na minha E como eu venci o primeiro desafio Eu vou te dar agora algumas dicas Desvendar alguns mistérios De como vencer o desafio Mélios Vamos lá? Primeira coisa O meu vídeo de inscrição Eu gravei com o meu celular Eu não tinha uma softbox Não tinha iluminação Então eu peguei uma luminária de mesa Peguei uma toalha branca Coloquei a luminária de mesa Refletindo nessa toalha Pra dar um efeito de softbox Uma luz assim mais bonita E tipo, gravei com o celular Improvisei Fiz com o que eu tinha Tipo, ganhei o desafio, sabe? Então você não precisa ter a melhor iluminação A melhor câmera Mas você precisa fazer o seu melhor com o que você tem, sabe? Então nesse desafio Dá o seu melhor em tudo o que você for fazer Em cada detalhe Desde a filmagem Até o roteiro Até as ideias de vídeos Estava assistindo o vídeo Pensando que o cenário Tava perfeito, né? Olha a bagunça Que fica por trás de tudo isso E as gambiarra Adoro Agora volta em mim Por favor Porque vai ser difícil Vem dar essa bagunça toda Meu Deus Uma coisa que eu gostava de fazer Era, sei lá Eles passavam lá O que que era o desafio Eu nunca fazia só aquilo, sabe? Eu tentava colocar uma brincadeirinha ali no meio Criar uma coisa a mais Porque você foge da caixinha, sabe? Eu acho que sair fora da caixinha É uma dica muito importante Porque você não vai fazer só aquilo O que eles pediram Você vai fazer algo a mais E isso vai chamar a atenção Tanto pra nós mentores Quanto pra quem for estar assistindo o seu vídeo, sabe? Outra coisa No vídeo da culinária, gente Deu tudo errado Eu não sei cozinhar Eu lembro que eu queimei o dedo Enquanto eu cozinhava O pacote de macarrão estourou E eu aproveitei essas coisas Pra fazer um vídeo de expectativa Versus realidade, sabe? Já que eu não sabia cozinhar E eu sabia que tudo ia dar errado mesmo Eu fui aproveitando as coisas E aí eu fiz De uma coisa que poderia ser ruim, né? Porque quando eu vi que era um desafio de culinária Eu pensei Já era Vou me dar mal Porque eu não sei cozinhar Então eu dei o meu jeito E usei a minha criatividade, sabe? Então mesmo que você ache Que o desafio não vai dar certo Se vira e aproveita disso, entendeu? Vai usando a sua criatividade Gente, aquela paródia No vídeo da paródia Eu não sabia cantar Eu não tinha nem noção De como criar uma música Daí eu fui lá Peguei o instrumental, né? Da música Inventei E como eu não sabia cantar Eu lembro que eu ficava repetindo a minha voz Em cima da minha voz Pra ver se disfarçava um pouco O fato de eu não saber cantar, sabe? Eu não sei cantar mais Fiz essa canção Que fala de um sonho Do meu coração O mundo vai poder me ver Eu vou vencer Eu não vou desistir Então eu fui improvisando essas coisas Eu lembro que pra gente gravar Cenas na rua Eu fiquei morrendo de vergonha E as pessoas olhavam tipo assim Quem é essa louca? O que é que ela tá fazendo? Cantando e dublando uma música na rua Indo gravar cenas externas Num lugar que quase nem tem gente passando Sim, quem fala? Pera Não tá fácil Tá todo mundo no caramba Esse tempo vale a pena Eu gostei Abre a minha perna Pronto Não tem como eu vou brilhar Eu podia sair Só que eu ficava só focando no desafio Eu pensava assim Eu não posso ficar com vergonha Eu não posso deixar pra depois Eu tenho que fazer Porque eu quero ganhar o desafio Tipo isso, sabe? Então eu tinha muito foco No que eu ia fazer E eu ficava tentando Imaginar o vídeo pronto Sabe? O que é que você fez? Quem desce? Tipo Ai, eu tô raro Ai, de novo Você ficou meio empolgada Não, eu tirei errado Ai, Lidia E eu lembro que a gente pegou uma folha E aí eu escrevia a letra da música E na frente eu escrevia onde que eu ia gravar Tipo assim Cena tal Frase tal Eu vou gravar no meu quarto fazendo isso E a gente ia riscando A minha irmã ia riscando O que que eu tava fazendo Uma amiga minha que é fotógrafa Tava filmando também Me ajudando E a minha mãe levava a gente pros lugares, né? Que a minha mãe com o carro ia levando a gente pros lugares Então se você aí não tem ninguém pra te ajudar a filmar Se você não tem uma equipe de filmagem Chama sua mãe, chama suas amigas Chama sua irmã, sua família E eu lembro que eu envolvi a minha família no desafio, sabe? Eu envolvi todo mundo Envolvi minhas amigas Porque eu sabia que sozinha ia ser mais difícil Então aproveita as pessoas que estão do seu lado Pra te ajudar também nessa empreitada aí Então é isso, gente Pra ganhar o desafio Você não precisa ter as melhores coisas Mas você precisa fazer o melhor com as coisas que você tem Então essa é a dica que eu te dou Eu desejo que vocês se motivem mesmo com o desafio, sabe? Mesmo quem não ganhou o primeiro desafio Pode se inspirar e criar conteúdos incríveis, sabe? E isso fez com que o canal de todo mundo crescesse Não foi só o meu canal que cresceu Não foi só eu que saí ganhando Todo mundo saiu ganhando Então mesmo que você aí não ganhe o desafio esse ano Acho que o importante é você se dedicar Que no final você vai ver que valeu a pena, sabe? Eu lembro assim que na fase final do desafio Eu conversei com a minha mãe e a gente ficava falando Nossa, mesmo se eu não ganhar o desafio Já valeu a pena, sabe? Já tinha valido a pena todos os vídeos que eu tinha gravado Porque eu fiz coisas que eu nunca iria fazer, sabe? Gente, que dia na minha vida que eu ia fazer uma paródia, sabe? Sair na rua cantando Mas eu fiz e deu certo Então aproveitem mesmo o desafio Aproveitem pra vocês crescerem com o canal de vocês Não pensando só no prêmio final Mas pensando no geral E pensando também que você fazendo o seu canal crescer Outros canais vão crescer Outras pessoas vão crescer E no final todo mundo sai ganhando, sabe? Eu acho que isso é o mais legal Então muito obrigada Melios por me convidar a fazer parte disso tudo Eu tô muito feliz E eu acho que esse desafio vai ser ainda mais incrível E é isso, gente Quero ver vocês participando Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo desafio Tchau Wherever we end up I know we'll be alright Bye Bye Tchau